Salve rapaziada, aqui quem está falando é de JacoTV na área Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal sobre textura para PVP E hoje vamos estar mostrando para vocês uma textura 32x Pelo que vocês estão vendo na thumbnail, parece aquela textura estilo Java E realmente uma textura estilo Java Ela é uma textura 32x, tá? É uma textura muito boa Eu vou estar deixando uns trechos de umas partidas que eu joguei E aí está no Bedrock aqui na Cubecraft Joguei Skywars e Eggwars É muito leve, muito boa Os gráficos são igualzinhos do Java A única coisa que faltou foi a mudança dos blocos, tá? Mas não mudou muito Mas se tivesse mudado vai ficar muito legal, tá? Link para baixar, descrição Entra no meu Discord Vai na aba textura e vai lá e baixa Vai ter tanto o link para baixar para MCP, que é para o celular E tanto para baixar para o Bedrock E em breve vai sair vídeo de eu ensinando como baixar a textura Baixando a textura, colocando no Minecraft Porque eu sei que tem muita gente que não sabe Então deixa o likezão nesse vídeo aí Se inscreve no canal E vamos que vamos para o vídeo, né? Que é o que interessa, né? É nóis, falou e fui! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Olha que coisa linda, brilhando, e eu não entendi o porquê dela ter caído O cara ainda cai no Void Aí, ganhei Porque tem um cara aqui já Esse cara tá me combando de longe, é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Morreu, hein? Matei. Vamos lá. Parado, tô com pouca vida, mano. Agora que eu ouvi. Peguei aquilo pra mim, ó. Toma! Toma! Vamos lá. Vamos lá. Só tem dois de ver, um deve estar no meio, o outro deve estar lá em cima, vou pegar ele lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. GG.